Sejam todos muito bem-vindos ao WTDS, meu povo! Como prometido a vocês, estou trazendo aqui a Scania Carachata, com este conjuntão, gente, que eu fiz aí para vocês. É, olha aí o que vocês viram, eita máquina, isso é um maquinário, mas antes de mais nada vou mandar aqui um alô para o Jubileu, põe na conta dele, porque se ele não pagar nem eu, e também para o nosso amigo Gustavo Mário Brós, carrocerias Madeiraço, aquele alô e aquele abraço, para a galera da plotagem, de ônibus, para todos aqueles que gostam de games, né? E também mandar um salve aí para o Rockplay, estamos chegando a 4.000K em Rockplay, estamos juntos nessa. Hilario Games, alô, Hilario Games, você me deve, hein? Você sabe disso, meu filho, coloca aquela ferramenta para trabalhar, porque carro parado não gera dinheiro, é, meu povo! Ele está com um lindo FH da Skin Silva e Pisa, é isso aí, da Rufert! Muito bem, Hilario, vou cobrar essa peça de você, enquanto você não pôr os caminhões da Skin Silva e Pisa rodar, o Brasil não vai ganhar dinheiro, hein, Hilario? Aquele alô e aquele abraço. Também mandou um salve aí para a galera da Severo Turismo, isso. Marli Turismo, empresa de Goiânia, Itapemirim, alô, povo da Itapemirim, não esqueci de vocês, não, hein? Estamos juntos nessa. Galera do WhatsApp, isso aí, Irmãos Estradeiro, Grupo Irmãos Estradeiro, Jefferson Vídeos, Carro Rebaixados, para todos vocês. Também não podemos esquecer dos nossos amigos lá, né? Os nossos colaboradores, né, que é o... Nós trocamos ideias, né, que é o Vai no Play, Alex de Skins e também o nosso chegado lá, nosso amigo Gustavo de Neirópolis. Meu povo, estou aqui na cidade de Goiânia, rumo a Manaus. É uma viagem longa, né, mas só vim apresentar este conjunto conforme prometido. Está aí, vou deixar para download, tá bom? Para vocês viajar pelos mapas do Brasil, do WTDS, ou para aqueles que quiserem falar, o Old Truck Driving Simulator. Muito obrigado a todos por eu chegar a 800 inscritos. Vamos ligar a ferramenta, meu povo. Piscadinha de farol para os inscritos aí, ó. Felicidade, soltar rojão, soltar fogos, porque eu consegui chegar a 800 inscritos, meu povo. Aquele alô, aquele abraço. Tchê, 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 tchê. Vamos lá, meu povo. Simbora! Olha essa ferramenta. Olha essa ferramenta. Espero que vocês tenham gostado aí dessa bela Scania. Eu peço desculpa a vocês, que era para me ter soltado o vídeo ontem, mas deu um BOzinho aqui para o meu lado, né? Meu gravador estava bugando, entendeu? Aí eu tive que começar hoje. Galera, me ajuda no canal aí. Eu quero chegar a mil inscritos para nós trazer umas lives top aí, ó, de ônibus. Tá? Deixa eu mostrar o conjunto aqui. Tá noite, mas nós mostramos assim mesmo. Essa aqui é uma carga que eu fiz para um inscrito, né? Eu já estou usando ela para vocês usar aí no WTDS. Meu povo, é o seguinte. Eu espero que vocês gostem da skin. Vai estar o conjunto completo para vocês baixarem. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Aquele alô e aquele abraço, me queira bem, não lhe custa. Tenha até amanhã, pessoal. Se o sim Deus me permitir, com essa força divina que vem lá do alto. Senhor, abençoa todos os lá brasileiros. E abençoa a casa de todos os meus inscritos. Fique na paz do Senhor. Fique com Deus. E até a próxima. Fui, meu povo. Tchê, 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 tchê. Quase chorando lá na janela. E aí, tchê, 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 tchê. Obrigado.